É, caralho porra Aí pode até tentar Conseguir vai ser difícil, tá ligado? Aê 2020 promete, é ele mesmo caralho É, só tenho DJhh7, caralho porra Olha só menina, tu vai passar mal Esse é o DJ's seven, o DJ's sensacional Ela chegou aqui na app, já falou com todo mundo Baby eu fui no meu copo, tinha uma blá lá no fundo Essa piretas já tá embrasada. Quer jogar pra todo mundo! Tá saborada, tá saborada, tá saborada Então mexe essa rabo, então mexe safada Tá saborada, tá saborada, tá saborada Então joga essa rabo, então joga na vara Tá saborada, tá saborada... Vai caralho, vai! Vai caralho, vai!! Tá saborada, tá saborada, tá saborada Ela chegou aqui na ar e já falou com todo mundo Bebeu coi no meu copo, tinha um bar e bala no fundo Essa piranha já ta embrassada, quer jogar e batou do mundo Tá sabotada, tá sabotada, tá sabotada, tá sabotada Tá sabotada Então mexe essa rapa, então mexe safada Brota aqui na UMP, Que tá cheio de puta. Tá jogando na bunda, Tão tão tacando a bunda. Tão tão tacando a bunda. Tão jogando a bunda. Tá tão tão tacando uma puta E ela é 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 puta Quando eu sou menino Tu vai pra sua mão E se eu te disser Vem o Didi se eu sou chupão É, caralho, porra Aí pode até tentar Conseguir mais gente que a gente vai ganhar Aí 2020 promete Ele mesmo, caralho É, porra Só tem DJ serve, caralho É, porra